É a nossa palavra dividir, e a solidão que as contas se adotar Meu Deus, essa mulher não sabe o mal que ela me fez Abriu a porta e foi embora de uma vez Sem lhe dizer uma palavra, um adeus Meu Deus, com que pedido me reforça a minha soma Com um pedaço sem estrada me consola Veja a tristeza que se monta aos olhos meus Deixamos a pedir, mas não valer E vem falar de amor, mas foi embora Pedindo a porta e foi embora, os braços meus Mas ela simplesmente disse, não Nem isso que pediu Não tem cura Se a solidão morrar, sei que vai Que levarou toda a sala Meu Deus, essa mulher não sabe o mal que ela me fez Abriu a porta e foi embora de uma vez Sem lhe dizer uma palavra, um adeus Meu Deus, todo que pedido me deu forças na história Tô em pedaços e mais nada me consola Veja a tristeza que se monta aos olhos meus Meu Deus, meu Deus, essa mulher não sabe o mal que ela me fez Vem falar de amor, mas foi embora Se a solidão morra, os braços meus Mas ela simplesmente diz, não Não tem risco, tem paciência e esse amor E não tem raciocínio, e não tem raciocínio E não tem risco, tem paciência e esse amor Eu sei que vai Viva a loucura Amém.